Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Soa Subverter, ela que continua sendo uma das melhores ARs aí do Warzone, não tem jeito, não só tem um dano extremamente alto, mas principalmente nesse setup que tem um controle de recuo muito bom, sendo muito boa de se utilizar a médias e longas distâncias. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá muito, muito forte. Começando então com a boca, a gente vai estar utilizando o Freio Grande Casos pra poder auxiliar muito no controle de recuo horizontal, fora também o recuo visual, então a Gunfight a longas distâncias ele vai ajudar e muito, principalmente a Soa Subverter que tem um controle de recuo horizontal bem chato, então essa boca vai auxiliar muito nisso, então aqui na boca o Freio Grande Casos. No cano é obrigatório a utilização do cano longo Dozer 90 pra poder maximizar o alcance de dano e velocidade de projéteis, fora também o controle de recuo, então ele vai entregar uma precisão muito boa até a longas distâncias, fora também um alcance e velocidade de projéteis excelentes, então vai encaixar muito melhor os tiros a longas distâncias e também vai manter um dano bem alto. Então aqui no cano, cano longo Dozer 90. Já no carregador também é obrigatório a utilização do tambor de 50 projéteis pra deixar o mais versátil possível, já que a gente não vai querer utilizar ela na munição padrão, que se é só 50, fora também 30 projéteis. E como eu sempre digo aqui, sempre armas primárias tem que ter o máximo de munição possível e se o máximo é 50, isso é um ponto muito forte inclusive da sua subverter, então por isso que a gente vai estar utilizando o tambor de 50 projéteis. E na coronha a gente vai estar utilizando a coronha pesada Motion V2 pra poder maximizar o controle de recuo, tanto inicial quanto recuo horizontal e vertical, então isso aqui vai auxiliar muito a gunfights a longas distâncias, vocês vão reparar que eu não vou estar utilizando acoplamento dessa vez, não vou estar utilizando empunhadura pesada de suporte Bruin, porque essa coronha já faz muita diferença pra ela, já entrega uma precisão excelente, então não tem necessidade de colocar outro acoplamento, dá pra utilizar uma mira no lugar que vai auxiliar bem mais, beleza? Então aqui na coronha, a coronha pesada Motion V2. E por último, mas não menos importante, a lente, que como eu disse eu vou estar utilizando a mira Jack Glessless, que fica excelente nessa classe, não só melhora bastante o recuo visual, mas também a precisão a gunfights a longas distâncias, então entrega uma mira muito boa pra gente, muito melhor do que a mira de ferro, né? Mas obviamente caso você queira utilizá-la com mira de ferro, queira maximizar o controle de recuo dela, você pode estar optando por utilizar no lugar da lente o acoplamento, né? Empunhadura pesada de suporte Bruin, mas no meu caso eu recomendo bastante você utilizar aí a lente, porque aquela coronha já vai dar uma precisão excelente pra ela, então foque numa lente que vai ajudar bem mais, beleza? Então aqui na lente, a mira Jack Glessless. Como eu disse, a sua subverter continua sendo uma das ARs mais poderosas aí do Warzone, não tem jeito, cara, ela não só entrega um dano extremamente alto se você for preciso, acertar bastante tiros do peito pra cima, mas também nesse setup ela tem um alcance e uma precisão absurdas, cara. Então é uma arma muito boa de se utilizar não só na ranqueada, mas principalmente no Open Lobby, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhem pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá um monstro. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver esse monstro em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada? Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe. E você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e resgatar tudo, cara. Não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex. Fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games, também jogos pagos e também ser inscrito lá na Twitch, né. Então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí, então cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara. Todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. Opa, esse não sabe se o cara tá em cima ou tá embaixo. Opa. Esse bagulho entrega muito, né, esse sensorzinho da parede. O cara chega perto, o sensorzinho abre. Opa. Acorda, acorda, acorda. Acorda. Opa, o cara montou uma rancete aqui, duvidosa. Tá jogando ela do ring off? Eu não tô mais não, mano. Já platineiro. Já zerei tudo que dava pra zerar lá. Fiz tudo que dava pra fazer. Platineiro. Meu Deus, eu não consigo marcar os caras ainda, mano. Meu pai, eu tô muito lento. Meu Deus, eu tô muito lento ainda. Se não nerfar as armas, os caras vão ficar na mesma arma o jogo inteiro. Falei, Adriano, como é que você tá, velho? Vou jogar solo, tinha cinco times de escudo. Aí, é pesado. Só faltam vinte e cinco. Continua. Meu Deus. Nossa, o cara deu... Mano, o cara deu escudada no vento e me matou. Isso que é complicado. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso, cara. O cara deu escudada no vento de azar. Nossa, mas aí é fora. Quem que tá com esse bagulho aí? Nossa, mas a treta tá violentíssima ali em cima com o cara do escudo. Olha isso. Eu subi o outro cara, mano. Quanta gente aqui, meu Deus. Meu Deus, mano. O lobby inteiro aqui, velho. Nossa, mãe. É um atrás do outro, filho. Pega logo. Meu Deus. Meu pai, que treta é essa, mano? Vingadores. Treta infinita. Fala aí, pardos. Só de boa, mano. A fita é o seguinte, truta. Vamos testar aí umas arminhas aí. Já tem a listinha. Vamos ver qual é que vai dar. Pô, eu... Na hora que eu desço, os caras para a queda, né, mano? Pô, que coisa impressionante. Vem, que coisa man, agora que vai dar? Valeu, que coisa ganha? Deixa aí. Não aparece o cara quando o outro tá paraquedando, né, mano? Por que esse jogo é assim, mano? Eita, o cara do... Do escudão. Meu Deus. Tô até vendo já. Mano, será que ele sabe que eu tô aqui? Ele não sabia, ele não sabia. Jogar muito, jogar muito. Tá, mano, tá. Essas tretas todas estão me acordando. Estou acordando, estou acordando. Só joga na madrugada, nossa. Se eu tivesse nesses Watcher Lobby, eu estaria matando uns 30 já. Como é que você tá ali, Jardim? Tô de boa, mano? Miniback do Lodote Erótico. O que é esse? Ah, é o Lodote Erótico, né? Brincadeira, mano. Mas isso aí só pra quem... Pô. Só pra quem gosta da arma mesmo, né? Meu amigo. Coisa horrorosa. Hostel Lobby. Hostel Lobby. Tá imorrido. Sorte que o cara deu uma pinadinha. Tá, a parada agora é prisão, né? Não tem muito o que ser feito. Vai lá, Rogi. Como é que você tá vendo? Suave, suave Johnson? Não, pô. Brincadeira. Lodote Erótico foi... Nunca vai ser esquecido, né? O cara mandou uma dessas. O corretor do cara tá diferente, mano. Se o corretor corrigiu daquele jeito é porque ele pesquisa muito aquela palavra, né? A regra é clara. A regra é clara. Bora, mano. Mais 3 kills. Eu pego 20 kills com a sua subverta. Vamos. Ajuda-me. Poxa, vi. Tá todo mundo do outro lado. Ixi, tem um cara do outro lado aqui também. Corre, corre, corre. Tá. Estamos acordando. Estamos acordando. Tá bom ver se vai vir cara do gás aqui, né? Qual o seu fone? É... Exclamação setup, mano. Tem todo o meu setup aí. O nome exato do fone, inclusive. Rapaz, a sua tá nervosa, mano. Nossa, acertei. Ixi, eu caí também. Não devia ter feito isso, mas tudo bem. Eu acertei a tabelada ali. Kobe! Não é rir desse jeito. Poxa vida. Os caras sempre botam a cara ali, né? Não tem jeito. Sempre. Sempre. Temos máscara. Temos um drone mosquito. Esse aqui vai ajudar no finalzinho. Temos um mosquito. Oxa vida aí, né? Você não vai enxergar, mano. Mano, o drone mosquito eu vou deixar pra quando sobrar um cara. É o mais inteligente a ser feito no momento. Hum... Tá marcado um... Tá, eu tenho que se aguentar o outro cara também. Rapaz, 200 smoke. E opa aí. Everybody using smoke. Cadê o outro cara que tava mirando aqui? Opa, agora é a hora, hein? Agora é a hora do mosquitinho, hein? Mano, tipo, o mosquito não deu dano nele, tá ligado? Assim, se fosse eu, claramente, eu teria tomado esse drone na minha cabeça. Mas como foi ele, ele não tomou o drone na cabeça, não. Olha isso, mano. Ele não aberto, pô. Não tomou o drone na cabeça. Ok, mano. Só eu mesmo que tomo esses drones na cabeça. Mas é isso, mano. Cara, eu sou a subverter. É isso, não tenho o que falar, velho. Essa classezinha tá muito boa dela. O recuo fica bem mais de boa com a coronha mesmo. Tá bem melhor do que usar com acoplamento, mano. Dá pra usar a mirinha também, né? Então tá, pô. Show de bola. E no drip, né? J, J, double J, mano. Snoop Dog. Maravilh. da 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 boi